Essa é a segunda vez que eu estou voltando para a missão em Anomami. Na primeira vez eu encontrei uma situação um pouco desorganizada, porque era a segunda turma que estava chegando na missão, então estava organizando o processo de trabalho, enfim. Tive a informação que isso tudo foi equalizado, mas existem outras regiões que ainda não foram visitadas pela Força Nacional do SUS e por outras equipes. Possivelmente nós devemos ir para essas outras regiões que não foram visitadas ainda pelo agente de saúde como da Força Nacional. Da primeira vez eu encontrei muitos casos de malária, diarreia, muitas crianças, ferimento por arma de fogo, por incrível que pareça, nós atendemos quatro vítimas. Conflito entre os indígenas mesmo, a gente fez o resgate na floresta e trouxemos eles para serem atendidos no polo do Surucucu, que é onde eu fui, fiquei baseado da outra vez. Hoje eu estou retornando para Boa Vista, não sei em que base eu vou ficar, só lá que a gente sabe como é que vai ficar essa divisão. O fato é que existem bases novas, áreas novas que ainda não foram visitadas, então possivelmente eu devo ir para uma dessas ou quem sabe voltar para o polo base de Surucucu. A experiência é fantástica, saber que pode servir ao próximo, sair da zona de conforto é uma coisa muito gratificante, não tem preço. Senão tem preço.